Oi gente, voltei! Tenho novidades pra vocês, tenho garimpos muito legais e quero deixar um abraço, agradecer as meninas que vieram garimpar comigo agora em setembro, que foi dia 6, 7 e 8 de setembro. Sim, abrimos no feriado, no bazar da Paróquia Santa Rita, tá? E eu conheci umas meninas muito legais, a Sol Solange. Ela tem um brechó, chama Brechope da Sol, fica na Vila Maria Baixa. Eu vou deixar lá no Instagram o endereço, eu vou também procurar deixar aqui embaixo, no comentário, no... informações aqui, tá? Quem é da área lá, do pedaço da Vila Maria Baixa, pode fazer uma visita pra minha amiguinha, tá bom? Veio turma da Lapa, Moca, Jacanã, Ju, um beijo, a amiga garimpou look pra mim, eu vou mostrar aqui. E também mostrei num vídeo anterior, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Ela fez garimpos muito, 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 muito lindos. Saia, vestido, chique mesmo. E é isso. Vou começar. Quando eu vejo, eu tenho que trazer. Eu não consigo deixar lá, ela fica me chamando, sabe? Tipo, me leva pra casa? Olha, e hoje tem Corinthians. E ela é assim, vai Corinthians. Aí eu quero mostrar pra vocês assim, pra quem vê esse tipo de saquinho assim, ó, no bazar. Ah, não dá nada pra ele, mas ele é muito prático. É, pra você organizar, por exemplo, eu vou viajar, aí eu faço o quê? Coloco meus óculos. Vê no como é prático? Quero mostrar essa bolsinha, muito fofa. E ela é, é, pra guardar maquiagem, é biju. Desculpa, maquiagem não, biju. E ela é lindinha, olha. Aqui você coloca a biju pendurada, aí aqui tem um zíper e aqui tem um saquinho, ó. Onde já tá todas as minhas bijus organizadinhas. Aí você puxa assim, ó. E fica toda organizadinha, olha. Que gracinha pra você levar biju. Eu garimpei no Santa Rita. E já tô organizando pra minha viagem. Aí, essa também é uma bolsinha de biju. Dá pra vocês visualizarem? Aqui você coloca anel e fecha assim. Tem um zíper, ela tem essa estampinha. E aí você amarra assim, ó. Tá vendo? Dá um lacinho e ela fica assim. Bonitinha, né? Dois reais. Também, na parte de acessórios, essa bolsinha. Tá vendo? Ela tem um coraçãozinho aqui. Dá pra ver? Ela é de plástico. Também, garimpei pra guardar biju. Em acessórios, eu peguei essa necessaire aqui. Ela é muito resistente. Tem esse espelhinho aqui. E tem dois zíper. Só esse zíperzinho aqui, ó. Que tá... Quebrou, tá estragadinho. Mas ela fecha perfeitamente. Ó. Tá vendo? Ela fecha bem legal. Eu gostei. Foi cinco reais. Continuando no acessórios, eu garimpei essa bolsa. Ela é cor fake. Mas ela é bem espaçosa, ó. Bem... E dá pra você levar pra viagem. Colocar biquíni. De repente, você vai pra praia. Colocar... Fazer de necessaire. Colocar shampoo, condicionador. Essas coisas assim de... Aí... Eu gosto de garimpar isso, né? Assim... Não tem preconceito. Se livre do preconceito. É... Biquíni. E ele é uma gracinha. Ele é assim. Tá? Aí, garimpei. Essa saída aqui... Que eu achei uma graça. Ela é de renda, gente. Ó. E... É regata. E ela é um vestidinho. E eu vou levar pra minha viagem. Essa semana. Garimpei esse shortinho. Bem curtinho. Eu gostei desse detalhe aqui. Bem curtinho. Vou levar também. Aí, eu gosto de garimpar isso aqui, ó. Não tenho preconceito. Sutiã de vó. É... Segura. Ai... Outro biquíni. Parece uma samba canção, né? Uma cueca. Zunga. Né? Mas nem linda. Aí, eu garimpei esse top aqui. Clópede, né? Que fala... Tem essa fivela aqui, ó. É de plástico. E ela fica assim, ó. E essa peça veio com a etiqueta. E eu tirei pra lavar. Foi cinco reais. Sim. Eu vou levar pra viagem. Aí, eu garimpei este vestido. Ele é lindo. E agora... Como o listras não cai de moda, ele é bem longo. Ele vai até um pouco abaixo do joelho. E eu achei lindo. Pra pouco bota. Agora... Babi nessa blusa. Camisa. Olha essa estampa. Olha que gracinha, gente. Muito linda, né? Tá escrito... La Morena. A etiqueta. La Morena. Eu achei ela muito fofinha. Não sei o preço. Tá? Deixa eu pegar aqui. Que é muita coisa. Olha. Essa foi a minha amiguinha Ju. Que garimpou pra mim. Ela olhou e falou... Ele é na sua cara. Na verdade, ela ia levar pra filha dela. Só que daí ela... E deu. Olha. É da... Clock House. E é pliçada. Ai... Eu fiquei apaixonada. Valeu. E junto... Ela... Garimpou essa blusinha pra mim. É um cropped. Ela é de manga comprida. Tem esta renda aqui. E é assim. Tem uns fiozinhos aqui, ó. Mas eu vou tirar. Já tá tudo lavado. Pijaminha. Lindinha. E ele é de um tecido bem fresquinho. Vou mostrar pra vocês a blusinha. Ó. Todos estão lavados. Ai, garimpei essa blusinha de cropped. Pra mim ir pra academia. Essa regata da Adidas. E ela é toda furadinha, assim, ó. Dá pra montar uns looks legais também. Com ela. Esse vestido. Que eu achei ele lindo. Olha. Vou mostrar pra vocês. Ele é... Tem um monte de preguinha aqui, assim, ó. E esse tipo de vestido, ele é mídia, ó. Dá pra ver? Esse tipo de vestido fica muito legal com tênis. Garimpei. Essa blusinha. Também de academia. Manga comprida. Essa saia muito fofa. Que tá super na moda, tendência. Com esse cos alto aqui, né. É clochar que fala? Me corrija aí. Deixa abaixo, né. Nos comentários, se vocês estão gostando das peças. E ela é cintura, assim, ó. Não sei se é clochar que fala. E é da Marisa. Tá? E eu estava louca por uma jardineira. Eu garimpei uma. Ficou grande. Eu coloquei no Instagram. Tá à venda. Ficou grande. Da Sawari. E também anuncio nesses grupos de desapego. Do Facebook. Aí eu garimpei essa. Tirei uma foto dela. E tá lá no Instagram. E aí, eu não sei a marca dela. Mas, deixa eu ver aqui. Ah, não tem marca não, gente. Mas eu gostei do jeans dela. Ela tava meio encardidinha. Aí eu lavei e saiu. O encardido dela. Aí, esse moletomzinho aqui. Ai, de coroinha, assim. Pra academia. Também é moletomzinho. Essa chamisa. Ou camisa. Camisa longa, enfim. Ela tem esse detalhe aqui. Pra você dobrar. Toda florida. E aqui ela tem um elástico. Não sei se dá pra vocês perceberem. Aqui ela fica bem acenturada. E eu vou levar ela pra minha viagem. Olha. Eu vou postar alguns looks lá. Dá pra vocês visualizarem? É tipo camisa de praia, assim. Vou postar alguns looks. Da minha viagem. Vou colocar no Instagram. Se você me acompanha no Instagram, vai lá. É Helena, arroba, Helena Conceição 5. Me acompanha lá no Instagram. E eu vou postar bastante foto. Bastante coisa legal sobre a viagem. Dicas também do lugar que eu vou. Essa blusinha eu também garimpei. Ela é de lese. Tem esse lacinho aqui. E ela é toda furadinha, assim. Bem delicadinha. Pra você pôr por cima do biquíni. Um shortinho jeans. Sair à noite, ir num barzinho. Fica super legal. Aí, esses foram os meus garimpos da Santa Rita. Aí, eu como não me contenho, fui num bazar brechó. Chama Lesamis. Tem as redes sociais dele. Tem Facebook, brechó Lesamis. E tem Instagram também, arroba Lesamis. Fica aqui em Guarulhos. Na Renato Maia. Se eu não me engano. E aí, eu sigo eles lá. E vi que eles tinham postado novidade. Aí, garimpei. Esse... Não, gente. Eu adoro rodeio. E olha esse colete. Olha. Essas franjas. Gente. Muito top, né? Já quero ir pra rodeio. Olha com essa calça. Combina o tom, né? Olha. Ele é lindo. Dá pra vocês verem direitinho. E é da Clock House. Ele foi R$29,00. Esse, do Lesamis. E essa, opa. Fala que não é bafo. Não, gente. Futurno. Olha isso. Ela... Me custou R$89,00. E é... Também... Não dá pra vocês ver a etiqueta, né? Carano. É de couro. Legítimo. Zerada, gente. Olha. Tá sujinha assim, porque eu experimentei lá na hora. Muito linda, né? Eu vou montar uns looks legais. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha com as amigas. Se inscreve no canal. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui, inscrito abaixo, o próximo dia do Bazar. Que vai ser dia 11 e 13 de outubro. Dia 12 não vai abrir, porque é dia santo, dia de Nossa Senhora, tá bom? E aí, se você tiver vontade de vir garimpar aqui conosco, fique à vontade. Vai ser um prazer receber vocês. Beijo. Tchau.